Se você está jogando Hi-Fi Rush e achou que não é possível trocar de roupa dos personagens, parabéns você achou errado, porque é sim possível trocar as roupas de todos os personagens, inclusive do gatinho fofinho ali. E pra você conseguir fazer isso, basta zerar o jogo. Após zerar o jogo, vai trocar a ideia com um combozinho, que assim vai liberar a troca de roupa. Basta clicar no botão RT que vai para a loja, e ali vai ter todas as modificações para todos os personagens, e o mais modificável é claro que vai ser o protagonista. Depois de comprar o item desejado, é só você voltar na parte de equipamento e colocar o que você comprou. De resto, tá tudo certo e é só aproveitar a sua nova roupinha. Gostou do vídeo? Consegui te ajudar? Se inscreva no canal, se for novo por aqui, deixa o like. E é isso, valeu, tchau!